É essencial você entender o que é um resumo e quais são os seus efeitos positivos. Eu tenho certeza que muita coisa aqui nesse vídeo pode te surpreender. Sabe por quê? Porque você não sabe. Não sabe o motivo pelo qual você faz resumo. É mesmo, os efeitos positivos que isso pode trazer. Isso muitas vezes te impede de entender o quanto fazer resumo pode te ajudar. Provavelmente ou você não faz o resumo ou então se fizer fará mal feito se você não entender os bons efeitos que o resumo pode fazer pelo seu estudo. Fazer resumo pode melhorar em muito o seu aprendizado. Então vale a pena ver esse vídeo até o final para você entender o que é o resumo e principalmente quais são os seus pontos positivos. Mas professor, o que é um resumo afinal de contas? Bem, resumo é uma ferramenta essencial na vida de qualquer estudante. É um texto que contém as principais informações de um livro, de uma apostila, de uma aula, de um texto qualquer. É um recurso utilizado na memorização e no reforço dos conteúdos aprendidos, pois ele te faz fixar, primeiro, com maior consistência, tudo aquilo que você está assistindo em aula ou então lendo, além de permitir retomar de forma mais direta e objetiva os principais pontos da disciplina. te faz ganhar tempo nos estudos e acertar mais questões, cara. Então vale a pena investir no resumo, porque o resumo pode ser um grande diferencial na sua aprovação. Talvez esteja sendo isso que está te impedindo de estourar nas notas. Mas não é só isso, tá? Não é só ter um bom texto que vale a pena, pois fazer resumo te faz aprender muito mais. Então não é só o texto. Porém, para ser eficiente de verdade, você deve então entender alguns pontos importantíssimos. Qual o primeiro ponto? Quais são os efeitos positivos do resumo? Se você entender quais são os efeitos positivos do resumo, você vai dedicar mais tempo, vai investir mais em resumo. Entendendo esses efeitos, você verá que não basta ter um texto resumido de uma disciplina em mãos, pode ser o melhor texto do mundo, pode até te ajudar, mas não vai ter o efeito verdadeiro do resumo. Você entenderá que resumo é muito, mas muito mais que isso. Aí você poderá melhorar em muito o seu rendimento, mas melhorar muito mesmo, tá? Então vem comigo. Vejamos então quais são esses pontos, alguns desses pontos positivos. O primeiro efeito positivo, qual é? Memorização e aprendizado. Esse efeito é produzido não somente pelo ato de ler o resumo, tá? Mas principalmente pelo ato de resumir, ou seja, pelo trabalho que se tem resumindo, reescrevendo o conteúdo da aula, do livro, da apostila, do texto que você quer resumir, tá? Isso advém do chamado aprendizado ativo.